Filmando, hein? Peraí, Camille. Camille, peraí. Camille! Não balança. Ai, que delícia! Tá feliz? Olha lá, dá tchau. Tchau! Tchau! Balança devagarzinho. Você consegue, Alessandra? Devagarzinho. Tá gostoso? Ai, que delícia! Olha lá, dá tchau, do Prô. Prô! Balança séria. Será que ela tá com vida? Acho que não, né? Pode valançar, não tem vídeo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Já vou lá. Consegue andar com ela um pouquinho agora? Só pra terminar. Depois eu... Você gosta de andar, né? Temeriz! Vamos andar? Ela tá tremendo. Às vezes treme a perna um pouquinho. É, espasmo? A minha perna fez isso outro dia que eu dancei. Juro por Deus! Eu dancei, aí a perna começou a tremer. Ai, que delícia! Eu falei que eu não me passo só na perna. Tamiriz! Tamiriz! Dá tchau, Prô. Vamos andar? Vamos lá! Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no prato. Cinco, seis. Como é? Sete, oito. Comer biscoito. Nove, dez. Comer pastéis. Uh! Ei!